Música É com muita honra que iniciamos essa cerimônia de lançamento do site Brasil Nunca Mais. De homenagem a todos aqueles que participaram nos anos 80 do projeto Brasil Nunca Mais. Verdadeiro marco na história da promoção dos direitos humanos no nosso país. Sob a coordenação do reverendo Jane Wright e de D. Paulo Evaristo Arnes, um grupo de aproximadamente 35 pessoas, entre religiosos, advogados, jornalistas, historiadores, arquivistas, dentre outros tantos profissionais, reunidos sobre a proteção do Conselho Mundial de Igrejas e da Arquidiocese de São Paulo, trouxe a conhecimento da sociedade brasileira a verdadeira face da repressão, a dissidência política promovida pela ditadura cívico-militar que dominou o nosso país de 1964 a 1985. E foi para dar continuidade a esse trabalho, trazendo para a era virtual, que um grupo de três entidades idealizou o projeto Brasil Nunca Mais digital. Hoje é o momento central desse projeto, quando será disponibilizado na rede mundial de computadores o site do projeto, tornando acessível a integralidade do acervo produzido pelo Brasil Nunca Mais, bem como arquivos, vídeos e fotografias que ajudam a contar essa história. O projeto Brasil Nunca Mais Digital é uma realização do Ministério Público Federal, Arvazém Memória e do Arquivo Público do Estado de São Paulo. São parceiros também dessa iniciativa o Instituto de Políticas Relacionais, o Conselho Mundial de Igrejas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Sessão do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o Arquivo Edgar Mancô, da Universidade de Campinas, a Universidade Metodista de São Paulo, a Comissão Nacional da Verdade, Rubens Naves, Santo Júnior, Rescate Escritórios Associados de Advocacia, Center of Research Libraries e o Arquivo Nacional. Convido agora a fazer uso da palavra o Procurador Regional da República, Dr. Marlon Alberto Leichert, um dos coordenadores gerais do Brasil Nunca Mais Digital, que nos apresentará um breve histórico sobre o projeto. Senhor Procurador Federal do Distrito de Cidadão, Dr. Aurélio Veiga Rios, Senhora Coordenadora da Comissão Nacional da Verdade, Dra. Rosa Maria Tartuco de Santos, Senhor Senador da República, Dra. Luísa Nunes Ferreira, Senhora Deputada Federal, Dra. Luísa Lundina, Senhor Presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão. Senhoras, senhores, meninas e meninos. Hoje é dia de celebrar. Celebrar a decisão de Dom Paulo Evaristo Ars e do reverendo Jaime Wright, que, em 1979, acolheram a proposta de Henry Raimundo Moreira, inspirada por Sobral Pinto, de impedir a destruição de provas do funcionamento do aparato depressor da ditadura civil-militar, que controlou o Brasil de 1964 a 1985, mediante a extração de cópia integral de todos os processos que foi evitado no interior tribunal militar. Celebrar que a cúpula do Conselho Mundial de Igrejas, na pessoa de Philip Potter, tenha prontamente aceitado e realizado o projeto, então chamado Testemunhos Propais, encarregando o notável Charles Harper da tarefa de implementar. Celebrar a coragem de jovens advogados, tal como Sigmaringa Seixas, que usou de sua inscrição na OAB para ter vista de centenas de processos copiando-os integralmente em um escritório de xerox, que ele mesmo montaram para funcionar de fachado. Celebrar a capacidade gerencial de Luiz Eduardo Grimhau, que cuidou da logística em São Paulo, das equipes que recebiam, tratavam, microfimavam e analisavam mais de 850 mil páginas de papel lúdia de Brasília. Celebrar o trabalho meticuloso de Paulo Panucchi e equipe, que analisaram os documentos e produziram mais de uma centena de quadros informativos em um relatório de 12 volumes, dissecando o funcionamento dos órgãos de repressão e revelando a dura face da tortura para os políticos em nosso país, em um estudo capaz de fazer inveja ao próprio Michel Foucault. Celebrar intensamente a publicação do livro Brasil Nunca Mais, no ano de 1985, tarefa executada por Frei Beto e Ricardo Gomes, dois dos mais brilhantes jornalistas de nosso país, que tiveram o ônus de reduzir a uma publicação de meras 300 páginas o enorme conteúdo de informações levantadas pelo projeto. Celebrar também os anônimos ou horas esquecidos, que conscientes ou inconscientemente participaram da empreitada, contribuindo discreto, porém, indeletalmente, para tornar o livro um best-seller e, mais importante, ter transformado o tema da tortura num assunto de interesse nacional. hoje também é dia de homenagear. Homenagear, antes de tudo, aqueles que souberam reconhecer a gravidade do golpe de Estado, que, independentemente de ideologias, afirmaram ser inadmissível que se rasgasse impunemente uma Constituição aprovada em Assembleia Constitucional. Como alguns alertaram, e hoje se pode ver com clareza, aceitar que um grupo de pessoas possa se autodefinir como poder constituinte, legitimado pelas armas, afastando do comando do Estado dos que haviam sido eleitos, foi o primeiro passo para uma ladeira escorregadia, da qual a sociedade, as instituições e o povo brasileiro não conseguiram mais escapar. descida de sabalada que levou o país ao fundo com a prática sistemática e institucionalizada da cultura e de outras graves de violações de direitos humanos como meio de atuação corriqueira do aparato de segurança pública. É preciso, ainda, homenagear as vítimas, os resistentes e os sobreviventes da violência estatal. Não estamos a bajular qualquer posição ideológica, mas a reconhecer que qualquer ato de discriminação e violência por motivação política é intolerável. Precisamos aprender, de uma vez por todas, que a violência estatal só é legítima quando limitada à defesa da sociedade e jamais pode ser usada para perseguição política, racial, religiosa ou qualquer outra discriminação ainda de social, ou ainda para a crivagem de ideias ou controle do pensamento. Hoje é dia também de homenagear aos advogados de presos políticos que não só defenderam o direito de seus clientes a um processo justo, o que era uma espécie de pregação no deserto, como lutavam também pelas suas integridades físicas. A advocacia criminal que foi exercida não pela busca de poupudos honorários a serem pagos por agentes do crime organizado ou do colarim branco, mas realizada pelo ideal da promoção da liberdade, da democracia e do direito. A advocacia que em diversos casos significou também ser perseguida, preso e até mesmo torturado. Mas hoje também é dia de refletir. É um bom momento para refletirmos sobre o valor da informação e a força da verdade. Em tempos de tantas comissões da verdade, sobretudo do protagonismo da Comissão Nacional da Verdade, é preciso entender que esse é um processo de consolidação democrática que deve convidar todas as instituições públicas e privadas brasileiras a fazer a sua própria autocrítica. Por que não fomos capazes de resistir à tentação do autoritarismo? Por que ficamos inertes diante da institucionalização da perseguição política e da tortura como meio de investigação e de punição? Por que? Porque o Poder Judiciário e o Ministério Público não foram aptos a defender a Constituição. E mais, e mais importante, devemos nos perguntar se hoje estamos prontos e conscientes da necessidade de sermos firmes o bastante para fazer tudo diferente e, se necessário, resistir. precisamos refletir também sobre a impunidade e a falta de apego à promoção da justiça. Por que algumas instituições brasileiras demoram tanto a perceber que a sociedade está cansada de argumentos de autoridade? Por que defender um direito autoritário extremamente injusto e suas anistias se, desde a atrocidade da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, a comunidade internacional já consagrou uma pauta de valores incompatível com crimes de lesa novidades? Por que continuarmos a usar o sistema judicial para promover a desigualdade, deixando fora do alcance do direito penal os perpetradores de graves violações aos direitos humanos quando o país já foi inclusive condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a rever esse paradigma? Mas, especialmente, hoje é uma manhã para festejar, de festejar a força do Brasil Nunca Mais e de todo esse grupo de colaboradores que fez esse projeto vir agora para a era virtual com o Brasil Nunca Mais Digital. O BNN parece ter uma energia própria que faz pessoas diversas e em tempos distintos se aliarem à causa dos direitos humanos, da verdade e da justiça. Tenho a sincera impressão de que Dom Paulo e Jaime Wright, mesmo reclusos ou falecidos, têm o poder de agregar e gerar sinergias pelo bem da democracia e de nosso país. Eles não precisam estar fisicamente presentes, pois o exemplo de suas vidas é perene e inspirador. O Brasil Nunca Mais Digital é parte disso. É um esforço de três entidades para trazer às novas gerações na linguagem delas esse maravilhoso acerto e essa exemplar história de mobilização social. Quero concluir dizendo a cada um dos coordenadores do Brasil Nunca Mais e dos autores do respectivo livro que o vaticínio esculpido na apresentação da obra foi realizado. Está escrito lá, abro aspas, que ninguém intervime a leitura desse livro sem se comprometer em juramento sagrado com a própria consciência a engajar-se numa luta sem entregas, num mutirão sem limites para varrer da face da terra a prática das pessoas. para eliminar do seio da humanidade o flagelo das culturas de qualquer tipo ou qualquer delito sob qualquer razão das costas. Afirmo por mim e pela mais de uma centena de colaboradores que participaram do BNM Digital nós vivemos desse trabalho porque assumimos esse compromisso. A gente adora o diretor da Amazônia Mória o senhor Marcelo Zellig. Bom dia a todos eu queria saudar os presentes da pessoa doutora Auréga e da companheira Elisa Erundina companheira de muitas décadas eu lembro ainda quando saiu o Brasil nunca mais se passando o carro da Erundina assim vereadora ela para quer carona e lá já saiu a lista que lista do Brasil nunca mais saiu isso em ano 85 é uma lembrança que eu tenho da companheira do Brasil nunca mais eu queria começar saudando os presentes mas também lembrar os ausentes e os que se foram saudar de uma maneira especial a todos e todas que nos anos 80 produziram o projeto Brasil nunca mais e em particular a Charles Roy Hasler Jules o Cherky que estes foi em Raimundo Moreira desde o início do trabalho e organizou a memória do BNM no exterior cuidou da guarda dos microfilmes de segurança enviando-os ao lãm que indicava catalogou a documentação do BNM no arquivo do Conselho Mundial de Igrejas e reuniu ao arquivo a documentação de Jamie Wright passados mais de 30 anos este esforço e dedicação permitiu-nos trazer a íntegra do Brasil nunca mais para a internet quero parabenizar as mais de 100 pessoas que nos últimos dois anos participaram da produção do BNM digital nas várias de suas etapas trabalho realizado por outra geração de brasileiros e brasileiras que se dedicaram ao Brasil nunca mais no esforço de trazer para o século XXI para as novas formas de acesso e estudo este documento de importância histórica social jurídica e pedagógica de geração em geração de esperança em esperança diz Dom Paulo e Barista em um depoimento à TV PUC de geração em geração de esperança em esperança repetiu várias vezes o cardeal o caminho que o guiou naqueles tempos o acervo reunido de documentos sigilosos enviados por Dom Paulo e Barista à comissão justicipais guardados em duas pastas vermelhas de elastro retratam um ambiente de perseguição vivido nos anos 70 e a difícil luta por direitos políticos sociais e por respeito aos direitos humanos foi integrado ao Brasil no canal digital como uma homenagem a Dom Paulo e Barista Suárez a seu comprometimento dedicação e exemplo o BNN digital se inspira também nesta mensagem e conduta de nosso querido cardeal esta nossa etapa teve a função de preparar uma ponte que permitisse aproximar o projeto Brasil Nunca Mais e o relato e vivência de suas gerações com as novas e futuras gerações com a publicação do BNN digital na internet abre-se para a sociedade oportunidades e perspectivas tanto de natureza histórica como também jurídica e pedagógica no campo jurídico o governo do Brasil ainda não cumpriu a sentença da Força Interamericana de Direitos Humanos que condenou o Estado brasileiro pelos crimes cometidos na Merilha do Araduaio durante a ditadura e a sentença deve ser aplicada aos demais casos ocorridos em todo o território nacional sendo a desobstrução da Justiça para a devida responsabilização de crimes de lesa humanidade um dos pontos a seguir uma das primeiras consequências diretas da publicação do BNN digital no campo jurídico se dá junto ao Ministério Público Federal potencializando potencializando o trabalho de seus procuradores e procuradoras envolvidos na efetivação da sentença da Corte Interamericana no caso do Gomes O BNN digital proporcionará mais agilidade para o preparo do volumoso trabalho de instrução das inúmeras ações cíveis e criminais em desenvolvimento nos vários Estados da Federação conforme relatório de 2008 a 2012 do Grupo de Trabalho de Justiça Transicional da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MBR Foram instauradas 170 investigações criminais dirigidas à apuração dos crimes de sequestro homicídio e ocultação de cadáver e até o fim de março de 2013 quatro ações penais já foram ajuizadas para punir os responsáveis O reconhecimento judicial do trabalho desenvolvido manifestado no recebimento das ações penais ajuizadas representam o entender do Grupo de Trabalho de Justiça Transicional um grande avanço em matéria de proteção dos direitos humanos no Brasil avalia a subprocuradora geral da República Raquel Dorte ao falar da relação do Brasil nunca mais distal com o trabalho desenvolvido no Ministério Público Federal não posso deixar de saudar o Dr. Manuel Alberto e toda a equipe do MPF presenças fundamentais para a realização do trabalho no campo pedagógico com o acesso universal livre e gratuito à documentação do Projeto Brasil Nunca Mais através do BNN Digital há principais perspectivas de educação para os direitos humanos algumas iniciativas simples e fundamentais pois estruturante para a universalização do acesso ao BNN já se aponta por exemplo a proposta em discussão com a Prefeitura de São Paulo através do secretário Simão Pedro para que o acesso por bando digital na área de trabalho de todos os computadores de todos os telecentros da cidade possui permitem aos seus frequentadores acesso ao BNN digital num clique levando o Brasil nunca mais aos bairros da cidade de São Paulo e muitas vezes próximos das escolas este exemplo se seguido por universidades por escolas e bibliotecas públicas poderá fazer diferença na formação e educação para a cidadania várias entidades de direitos humanos já conversam a criação da rede BNN para reflexão e fomento de uma política pública na área de educação pela memória para a inclusão de um projeto educativo nas escolas para ensino fundamental e médio com base em estudos e pesquisas no BNN digital no campo histórico e social o BNN digital é ponto de estudo e proporcionará troca de experiência entre as gerações é também uma oportunidade para que o Estado brasileiro e a sociedade compreendam o que da violência dessa época narrada no projeto Brasil Nunca Mais perdura hoje nas práticas da gestão da segurança pública nos municípios estados e governo federal como também na relação dos três poderes do Estado para com a população brasileira Alguns fatos foram registrados recentemente por celulares durante as manifestações de junho e julho passados mostram as práticas do eterno retorno do mesmo atuando em nossa sociedade explicitam a pertinência do acesso pela internet ao BNN digital e a esta documentação histórica pois sem educação e mudança de conduta não temos nunca mais quando um policial militar da Polícia do Estado do Rio de Janeiro deixa de cumprir suas funções determinadas pela Constituição de 88 de garantir o direito de manifestação e expressão e pelo contrário a saber sobre ordem de quem se infiltra disfarçado de manifestantes e faz atos de provocação chegando a jogar um coquetel molotov em seus próprios colegas de trabalho e o faz para gerar o pretexto da repressão que se seguiu e para proporcionar em rede nacional uma cena de vandalismo com fogo atirado contra agentes do Estado a prática não difere dos manuais para infiltrados do tempo da ditadura quando surgem denúncias do uso de teiser e gás de pimenta para torturar pessoas em delegacias o Estado muda a tecnologia e não atua para mudar a conduta de seu agente e apesar de seguidas denúncias seguimos sem uma regulamentação sobre o uso desses armamentos não letais que garantem os direitos dos cidadãos em vez da manivela o gatilho da treza e a mesma tortura onde está Amarildo quando passamos a ouvir e coar uma felicidade a mesma pergunta escutada por Dom Paulo de familiares desaparecidos é preciso que paremos e pensemos qual rumo queremos para nosso país onde está Amarildo o BMDigital surge para auxiliar a sociedade brasileira a enfrentar essas questões em nosso presente para superar esse passado arraigado e violino pois é preciso aprendermos com nossa história e avançarmos com a consolidação da democracia e o respeito aos direitos humanos do Brasil BMDigital para que não se esqueça para que nunca mais aconselhe ouviremos agora as saudações das eminentes autoridades que se compõem a mesa convido a fazer uso da palavra o doutor Paulo Abrão presidente da comissão de amnistia do Ministério da Justiça bom dia a todos doutor Aurélio meus cumprimentos em nome de todas as autoridades da mesa e aos lutadores do passado e do presente meus sinceros cumprimentos eu creio que são muitas pessoas que falaram então vou ser bem breve acho que nós temos aqui três coisas para serem devidamente registradas a primeira como muito bem feito pelo Marlon festejar a célula mater da produção da verdade no Brasil que nasceu no seio da sociedade civil pelo espírito público do Conselho Mundial da Igreja da Cidiocese de São Paulo e de todas as pessoas comprometidas com a defesa dos direitos humanos envolvidas nos seus projetos que são os pais fundadores da produção da verdade no Brasil o projeto Brasil Nunca Mais ao meu diviso foi a nossa primeira comissão da verdade uma comissão não governamental que se emagreceu um conjunto de informações e ela deu força para que esse processo continuasse com a comissão com a criação da comissão especial de mortos e desaparecidos lá na Câmara dos Deputados também uma outra comissão da verdade que chegou a uma listagem de responsabilidade do Estado de 134 no ano se não se me engano depois pela comissão de mortos e desaparecidos já no âmbito do Executivo que ampliou essa busca pela verdade e estabeleceu a responsabilidade do Estado para quase 500 mortes e desaparecimentos depois nós demos mais um passo com o trabalho da comissão de amnistia ao promover reconhecimento de violações do Estado brasileiro ampliando-se o conjunto dos atos de exceção e de exceção já reconhecidas a quase 33 mil pessoas no Brasil no conjunto de atos persecutórios agora a comissão nacional da verdade em funcionamento com a sua tarefa inédita onde a gente tem pela primeira vez oficialmente dada a competência para se individualizar os autores de cada uma dessas graves violações já reconhecidas ao longo desse tempo e outras novas que possam vir a ser reconhecidas e também paralelamente a isso a criação dos comitês sociais pela verdade os comitês universitários os comitês corporativos como que se nesse processo de protagonismo que a comissão nacional da verdade hoje tem a sociedade a partir dessa sua inspiração lá do Brasil nunca mais estivesse em volta a essa produção social da verdade nesse tempo e isso se deve à coragem daqueles que se envolveram naquele instante dentro desse projeto tão importante para a nossa história em segundo lugar ao fato de que o Brasil nunca mais naquela época para além dos seus méritos ainda deixou um grande legado para o Brasil que foi a institucionalização do crime de tortura pois ela gerou um ambiente de repúdio a essa prática deixando-se devidamente constitucionalizado no processo constituinte a inafianciabilidade do crime de tortura eu acho que agora tem uma terceira questão que me parece muito relevante o Brasil nunca mais digital pelo esforço vigoroso e perseverante do Marcelo Zellick e do Marlon e outros tantos que ajudaram nesse processo o Brasil nunca mais digital permite uma segunda chance ao Brasil uma segunda chance para a justiça porque muitos acreditam que a contundência de um relatório da sistematização dessas violações ela é capaz de gerar o ambiente necessário para que nós consigamos superar a impunidade e o Brasil nunca mais digital dentro dessas novas tecnologias dá ao Brasil uma segunda chance meus parabéns a todos que estejam juntos nessa defesa do direito à proteção judicial das vítimas e da afirmação dentro do nosso país de que os crimes de lesa humanidade são imprescritíveis e impassíveis de amnistia e agora a senhora deputada Luísa Herondina a fazer o seu pronunciamento senhoras senhores da mesa saudando exatamente os membros dessa mesa na pessoa doutor Aurélio Rios que representa uma força extraordinária de apoio ao nosso trabalho na Câmara dos Deputados na Defesa dos Direitos Humanos sempre que precisamos de um respaldo da instituição que ele representa contamos com muita prontidão com muita generosidade no esforço que alguns de nós realizamos no Congresso na perspectiva de servir o melhor possível ao povo brasileiro e saudar também saudando toda a mesa a doutora Rosa Maria Cartoso essa mulher extraordinária que como advogada de preços políticos inclusive como advogada da presidente Dilma Rousseff na hora da época militante em defesa da democracia no Brasil hoje continua o seu compromisso com essa causa coordenando e sendo membro ativo da Comissão Nacional da Verdade ao Marcelo ao Dr. Marlon e a cada uma e cada um de vocês que aqui estão e todas com uma história de luta e de compromisso de vida com o respeito aos direitos humanos a revelação da verdade e a justiça em nosso país eu agradeço o convite agradeço o privilégio de estar vivendo esse momento que é um momento cujo sentimento maior por menos que me move é de gratidão de gratidão a todas e a todos aqueles que há décadas lutam e defendem os direitos humanos em nosso país e o lançamento desse projeto o Tortura Nunca Mais Digital é mais um passo decisivo importante para que se avance na perspectiva de se não só resgatar memória em todos os aspectos dessa memória mas mais que isso através dessa memória chegar à verdade histórica sobre os crimes de violação aos direitos humanos em nosso país não só lá no passado no longo período no triste período da ditadura militar mas que se desdobra até os dias de hoje nos desaparecimentos forçados na violação à dignidade das mulheres das crianças e adolescentes dos negros das minorias em nosso país dos homossexuais tudo isso faz parte de um Estado autoritário de um Estado violento um Estado que fere na essência a sua função de preservar a dignidade humana e os direitos humanos e é um momento também de renovação dos nossos compromissos cada passo desse nos anima nos mobiliza e nos lança mais longe na perspectiva do objetivo maior que é fazer justiça a chamada justiça de transição foi um avanço de conquistado a criação da Comissão Nacional da Verdade que realiza um trabalho indispensável um trabalho complexo um trabalho complicado difícil mas indispensável para que no tempo não daquele tempo que a lei estabelece e a nosso ver é um tempo muito curto muito breve para se atingir a essa verdade plena e inteira e não podemos ficar apenas na revelação da verdade no resgate da memória mas para que para exatamente criar as condições para se fazer justiça a justiça de transição é insuficiente aquilo que a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade define com o objetivo maior do trabalho da Comissão Nacional da Verdade que é a reconciliação nacional com base na revelação da verdade histórica e do resgate da memória queremos mais sem isso o nosso projeto de luta e de compromisso de vida com os direitos humanos estará incompleto nós temos que fazer justiça eliminar a impunidade que ainda vive em nosso país não só em relação ao período da atadura militar mas o que ocorre hoje que realmente nos provoca e nos cobra uma ação mais enérgica mais determinada mais decisiva e mais política para que se consiga de fato dar conta desse compromisso que é resgatar memória revelar a verdade histórica e fazer justiça não vamos deixar fazer apenas com a reconciliação nacional porque não é possível reconciliar pessoas em polos antagônicos no período em que se violou gravemente os direitos humanos por um Estado que comprometeu o avanço da democracia e das liberdades em nosso país eu me congratulo eu saúdo eu agradeço desde com o Paulo Evaristo Arnes o reverendo Jair Uraite agora o Maglon o Marcelo o Aurélio Veiga e a Procuradoria da República sobretudo a Regional que está engajada efetivamente para que essa luta avance e para que cheguemos ainda no nosso tempo de vida ao que a vida toda nos dedicamos que era rever a verdade resgatar a memória e fazer justiça àqueles que pagaram com vidas com torturas com assassinatos com desaparecimentos forçados com a violação dos seus direitos humanos fundamentais ainda incipiente e incompleta democracia que temos hoje em nosso país porque a redemocratização não se completará não se concluirá enquanto não se fizer não se atingir esses objetivos resgate pleno da memória a revelação inteira da verdade histórica daquele período e justiça processamento julgamento e a punição dos que em nome do Estado direto ou indiretamente cometeram aqueles graves crimes os crimes de lesa humanidade já julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que inclusive condenou o Brasil a chegar à verdade sobre esses crimes e a punir os responsáveis por eles e rever a lei da amnistia para que como instrumento eficaz sem o que não chegaremos a esse desiderato a esse objetivo maior que é fazer justiça àqueles que pagaram tão caro pela democracia e pela liberdade em nosso país muito obrigada e parabéns a todos a nossa a gente a gente me convida a fazer uso da palavra o doutor Luíso Nunes Ferreira senador da República meus caros amigos que é grande da mesa presentes aqui neste teatro nesta manhã nós estamos celebrando a importância da memória a esse respeito ocorreu minha lembrança de uma passagem de um livro de Ana Arendt que é um presente de tudo Ana Arendt aliás que é personagem de um filme extraordinário que narra o momento da vida dela em que ela acompanhou o julgamento de Aspen em Jerusalém e a partir dali formulou reflexões preciosas sobre o totalitarismo e a banalização do mundo mas Ana Arendt nesse livro que eu referi ela inicia o seu texto memorável a partir exatamente do valor da memória e ela lembra que Jano era a divindade da memória era a divindade que fronte tinha duas caras uma olhava para trás e outra olhava para frente Jano de fronte a memória tem nesse caso essa função olharmos para trás e orarmos para frente olharmos para trás para concatávulo do esquecimento ações memoráveis que merecem ser lembradas não podem ser esquecidas não podemos desconsiderar o fato quando falamos da resistência de que o chamado regime militar foi um regime cívico-militar teve amplo apoio da sociedade civil nós que na época e aqui alguns ainda se ditam na política nos opusemos ao golpe nós fomos derrotados por um amplo movimento de opinião pública mobilizou milhares de pessoas nós deixamos que a defesa da democracia escapaz das nossas mãos que fosse utilizada pelos inimigos da democracia como arma para combater o movimento cívico-militar inclusive nos seus desordamentos mais atrozes porque nós não podemos esquecer que muitos grandes empresários alguns dos quais hoje ainda dão lições de governança participaram financiaram a partir do governo acobertaram ações ilegais se beneficiar pecuniariamente empresarialmente inclusive e que resistiram a essa situação para a frente Brasil para o Brasil campeão do mundo era para eles uma façanha digna de nota e é digna de recordação e eu não me refiro apenas claro àqueles que como cargo de Marighella adotaram o caminho da luta amada mas a todos aqueles nos sindicatos nas escolas nas escolas nas igrejas nas redações a todos aqueles que de uma forma ou de outra organizando a luta de massas participando da luta legal nas fileiras da MDP lutaram para isolar a ditadura propiciando que nós decretássemos a sua condenação e a ditadura foi condenada o julgamento da ditadura foi a Assembleia Nacional Constituinte que erigiu entre os princípios fundamentais da ordem jurídica brasileira o respeito da dignidade da pessoa humana e colocou a tortura sobre a classificação de crime em pedionto então essa história não pode ser esquecida e para que não seja esquecida precisa ser contada o Brasil nunca mais foi um relato dessa história e é um relato dessa história mas ele foi também a sistematização de um trabalho de pessoas que buscaram essas informações que depois foram publicadas no livro um livro que teve um sucesso extraordinário um livro que tem uma que traz consigo um prefácio perturbador de Dom Paulo Evaristo Armas eu me refiro àqueles advogados presos políticos que cuja presença não necessariamente no centro de estrutura porque a presença deles ali era verdade mas a proximidade dos advogados muitas vezes significava a diferença até a vida e a morte e que puderam trazer informações preciosas para os companheiros que ainda estavam em liberdade e transmitir essas informações para as entidades de direitos humanos que denunciavam que denunciavam as torturas e as violações no exterior eu vejo aqui o Zé Amir Del Roio que foi um dos organizadores de uma sessão do Tribunal Bertrand Russell sobre a tortura no Brasil pela operação extraordinária democrática extraordinária foi Lélio Vasco mas também passavam essas informações aqui para os movimentos que começaram a se organizar e a lutar nas brechas que sobravam para ampliar essas brechas e denunciar os crimes e fazer com que a cultura cessasse os movimentos organizados no mundo sindical o movimento das mulheres pela amnistia alimentados com essas informações então ali essa história que foi contada é a história que conta também uma forma de luta eu aqui reverencio os advogados que são tantos presentes aqui na cultura dos meus dois advogados José Carlos Dias meu primeiro processo o Benizair meu segundo processo mas ela também olha para frente eu vejo que e constar isso com muita alegria como um sinal de amadurecimento de consumida da nossa democracia esta proliferação extraordinária de comissões da verdade que nós edificamos no Brasil esse movimento de busca por saber o que aconteceu já vinha de antes posso deixar de lembrar o julgamento do caso é jovem o papel a sentença memorável de Márcio Moraes depois do juiz Flávio de Cartesino no caso do Manuel que eu vivo ela vinha também começou logo depois da redemocratização no governo Fernando Henrique com a criação a promulgação da lei da amistia a lei dos desaparecidos no governo Lula com as caravanas da amistia com os esforços incessantes infelizmente frustrados para se encontrar o paradeiro dos restos portais dos guerreiros da Araguaia com o memorial da resistência aqui em São Paulo de Belo Horizonte do Paraná com iniciativas que estão presentes em todo o território nacional mas não há dúvida de que o comitê que a condição da verdade o projeto de dentro do presidente e sancionado pela presidente de Manocep tem sido um catalisador de todo esse momento e eu quero cumprimentar o doutor Amado pelo seu trabalho eu tive a felicidade de ser o relator desse processo desse projeto no Senado e me lembro que o meu parecer eu dizia que não tinha eu não imaginava que a comissão da verdade pudesse produzir uma verdade única e oficial não é esse nosso problema há muitas verdades há muitos relatos que contribuíram para esclarecer inclusive o paradeiro de pessoas ou pelo menos o paradeiro de seus restos mortais há um interesse enorme por conhecer o que aconteceu está em cartaz já comecei um filme há muitas semanas a noite que durou o dia que a noite que durou o dia que durou 21 anos o dia que durou 21 anos que nada na história do Volk da participação do norte-americano do Volk um filme que ficou muito tempo em cartaz também e que trata de uma figura injustiçada na nossa história injustiçada pela esquerda e pela direita pela direita era a verdade se pode dar mas pela esquerda foi vangular foi muito tempo em cartaz com enorme frequência de público então tudo isso é sinal de que nós estamos conquistando aquilo que é a maturidade que é o sinal da maturidade política de um povo buscarmos pensar com a nossa própria cabeça a partir do conhecimento dos barcos sem medo de encará-los essa publicação digital vai tirar da prisão do papel do microfone informações que agora vão estar disponíveis universalmente e eu tenho certeza que a partir daí um novo impulso será dado a esse processo que nós estamos vivendo da busca da verdade da verdade que nos libertará da verdade que haverá disseminar ainda mais o organismo social do nosso país entre portos contra qualquer forma de autoridade muito obrigado pedimos agora que a doutora Rosa Maria Cardoso da Cunha faça seu pronunciamento caro doutor Aurélio Beira Rios nosso procurador geral dos direitos humanos em nome de quem cumprimento todos os componentes dessa mesa a querida vida e companheira Luísa 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 o doutor Paulo Abrão o senador Alô Luísa em nome de quem cumprimento todos os participantes desse evento e em especial as vítimas familiares sobreviventes e que são presentes caro doutor Marrou em nome de quem saúdo todos os participantes todos os arquitetos e artesãos do projeto original e desse projeto digital mas nós estamos aqui para celebrar e compartilhar essa extraordinária vitória que é colocar à disposição da sociedade brasileira e da sociedade internacional e mais diretamente do público que recorre e utiliza a informação virtual o projeto Brasil Nunca Mais Digital certamente o projeto Brasil Nunca Mais foi e é o mais importante antecedente da Comissão Nacional da Verdade das comissões de verdade existentes na busca e revelação da verdade sobre as graves violações de direito ocorridas no curso de nossa ditadura civil militar mais que um mero antecedente o projeto Brasil Nunca Mais é uma espécie de rio que atravessa a nossa vida institucional a vida de nossas comissões impulsionando-as desde o início com o registro dos fatos ocorridos no período a força catalijadora dos testemunhas que expõem ou seja a voz das vítimas as normas e procedimentos do Estado de Segurança Nacional a dispostos particularmente aqueles expressos nos liberos do Ministério Público e nas sentenças dos juízes auditores o projeto nos oferece o quadro das brutalidades do autoritarismo da negação de todos os direitos da dor e das humilhações a que as vítimas foram superidas e também mas também de sua resistência denúncia e luta contra as autoridades da época esse quadro deve ser visto por nós comissões da verdade como uma referência um desafio um convite a aprofundarmos as investigações sobre as questões que ele explica visando a que as enunciemos com clareza coragem e suficiência em nossos relatórios nesse sentido o projeto em sua forma original e digital estabelece um paradigma para a nossa reflexão e trabalho de outra parte como o próprio projeto adverte é preciso saber ler o material que ele expõe assim como que nos apresentará o Brasil nunca mais digital enquanto as denúncias decisões e sentenças impostas às vítimas constituem um claro retrato do discurso biológico totalitário dos operadores do sistema de justiça vigente à época com a manipulação e massificação de conceitos como os de subversivo terrorista agente de ideologias visógenas as denúncias dos réus não recobrem o número de vítimas que as sofreram nem a natureza ou extensão das violações da vida de fato por diferentes razões muitas vítimas não apresentavam as denúncias correspondentes das violações mencionadas e muitos juízes não as consignaram nos autos ou não as consignaram de forma e as consignaram de forma resumida e genética sendo assim é frequente nos autos o solitário registro de que a vítima alega que sofreu apenas com a ação física e psicológica sem uma descrição inteira das torturas saliente-se que o registro ocorreu desse modo porque o processo dos designados crimes contra a segurança nacional contido nos autos agora digitalizados constitui uma expressão de poder dos operadores jurídicos daquele momento é portanto a materialização do poder abusivo e ditatorial que eles exerceram que nos cabe reconstituir enfim não é esse o momento de avançar nesse sentido de análise hoje é dia de comemorarmos mais essa conquista que entregava do Brasil e do exterior o projeto nunca mais digital o Brasil nunca mais digital é também momento enquanto comissão na verdade e renovar o compromisso de avançar nessa luta pela verdade sob a inspiração do projeto obrigado bom dia a todas e todos é muito bom estar aqui eu queria agradecer todos os que estão sentados em pé nesse momento e a toda a nossa mesa eu queria usar palavras mais fáceis e mais simples começar tirando doutor doutora autoridade não me acho autoridade nenhuma e muito menos máxima eu acho que se tem máxima autoridade talvez seja o doutor Dom Odílio no plano da fé mas eu não acho que seja justo nem correto com as pessoas que estão aqui botar o doutor antes de falar da Rosa Maria Cardoso a Luisa do Paulo do 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 dos dois Paulo que não está aqui de coração está de Odílio de Zé Carlos de Marlon de Marcelo de Luiz Eduardo enfim de Quimeia de todas as pessoas que estão nesse momento eu tinha uma reflexão Rosa sobre o que falar depois de pessoas que tiveram uma uma atuação muito mais importante histórica do que eu eu era criança ainda na ditadura não tinha a opção de poder voltar de um lado do outro então me parece estranho que quem vai encerrar seja exatamente quem nem deveria estar aqui a falar nada mas o que me levou a fazer a seguinte reflexão por que celebrarmos a criação de um sítio eletrônico um sítio eletrônico que é criado centenas todos os dias tem para todos os gostos para todos os tipos um sítio eletrônico como o Brasil nunca mais não é nada extraordinário do ponto de vista tecnológico ele não cria ferramentas incríveis como aquelas produzidas pela Apple pela Microsoft não é um Google que faz com que você possa fazer uma pesquisa estentrânea e ter informações sobre todas as coisas o que diabos então justifica estarmos aqui a celebrar um sítio eletrônico obviamente não pela criação do sítio eletrônico em si ainda que seja um trabalho extraordinário de se chegar a eles isso por si só não significaria trazer tanta gente aqui a única explicação para estarmos aqui celebrando como já fizemos antes na repatriação dos documentos que foram trazidos da Suíça para o Brasil um Brasil já democrático um Brasil em que a liberdade já se fazia presente e agora estamos na consolidação desse processo que o Marlon e o Marcelo disseram muito bem a única coisa que justifica estarmos aqui celebrando isso é o peso simbólico da memória é a necessidade de cultivarmos a verdade e a necessidade de promovermos a justiça e principalmente pagarmos o que está sendo feito aqui o tributo da gratidão a todas aquelas pessoas que em momentos muito mais difíceis do que hoje que existiram e souberam dar apoio a um projeto uma ideia uma ideia que nasce na igreja e que se dissemina por entre advogados religiosos historiadores arquivadores arquivistas e que se transformam no Brasil nunca mais e esse esse sim é a razão de estarmos aqui para celebrarmos não exatamente o lançamento do presidente porque esse já está posto esse ingressa-se bota-se no endereço eletrônico e ele aparece mas é o que ele representa o que ele representa é o momento da celebração como foi dito aqui e a celebração não só do passado daquilo que foi muito bem dito sobre o resgate das pessoas que historicamente tiveram coragem de levar esses documentos deixando copiá-los em Brasília e depois disseminá-los e guardá-los em lugar seguro no caso a Suíça depois da empatriação depois do início de trabalho de fazermos isso qual é a herança do Brasil nunca mais a herança do Brasil nunca mais digital agora não é só a possibilidade de ter acesso pleno a esses documentos isso vai ser sempre uma excelente ferramenta de pesquisa para olharmos como o Brasil funcionou ou não funcionou há 30, 40 anos atrás mas principalmente é um instrumento para marcar a lembrança para marcarmos a memória de resgatarmos isso Milano Dera disse uma frase incrível que a busca da verdade será sempre a luta contra o esquecimento então não esquecer é fundamental para que a gente lembre para quem nunca mais morre e mais do que isso quando a gente pensa no resgate da memória a gente pensa em esclarecer o que exatamente aconteceu como aconteceu e quem foram os atores quem foram as vítimas quem foram os autores e eu gosto disso e esse é o ponto que chegamos a comissão nacional da verdade do ministério público e eu queria nesse momento agradecer a esses colegas incríveis que compõem tanto o grupo de trabalho de trabalho memória e verdade no outro do ministério público federal quanto a justiça de transição ligada a segunda câmara que trata de um outro aspecto que é a questão da promoção da justiça que esse é sem dúvida nenhuma a maior dívida do estado brasileiro em relação a verdade não é suficiente resgatarmos a memória buscarmos a verdade se não tivermos a coragem de promovermos a justiça e para isso é preciso por presente algumas atitudes a primeira eu já me comprometo com todos vocês quem quer que seja o próximo procurador-geral ou a próxima procuradora-geral da república de levar para ela a possibilidade de revisitar a decisão do supremo tribunal federal respeito a lei da república é uma educação cívica do procurador-geral da república como um dos guardiões da constituição de lutar com o estado democrático de direito fazer com que a interpretação da lei da amnistia não possa servir como escudo por uma impunidade permanente perente é necessário que haja uma interpretação correta não só do processo histórico que levou a ela mas do presente por isso é que a celebração não é só do passado de reviver todas as pessoas magníficas que trabalharam nisso os que não estão celebrarmos e registramos com carinho e afeto essas ausências e também a presença dos que estão aqui e dos que não puderam mas também de pensarmos no memória nunca mais no futuro isso que o Marcelo disse aqui cadê o amarilco cadê a desmilitarização da polícia cadê o controle externo efetivo da atividade policial a garantia a garantia do Estado do Estado do Estado do Estado e para mim uma enorme satisfação que hoje o maior defensor do Estado do Estado do Estado do Estado do Estado seja o Papa Francisco eu quero aqui então fazer essa referência tem de ter a coragem de dizer isso porque ele sabe com a sensibilidade que tem com a sensibilidade social especialmente do contato com as pessoas que a gente viu de forma magnífica que é o Estado do lado que garante o Estado democrático de direito a liberdade religiosa no respeito às diferenças e aí não importa se em algum momento que vivem nós estivéssemos perdidos momentaneamente por isso de direitos humanos na Câmara mas nós vamos ter essas regras que a Tava porque além de registrar o que aconteceu e não vou fazer com o exercício doloroso de lembrar os fatos que ocorreram e as intercorrências mas a luta pelos direitos humanos não pode ser catalisada por isso essa é uma questão da sociedade então para respondermos as questões que se tem no futuro o Brasil nunca mais tem uma lição a dar a de que nós não podemos nos acomodar e estarmos presos às nossas próprias certezas o Brasil é um país dinâmico e as mudanças virão e acontecerão necessariamente e para que a gente possa estar pronto para essas mudanças a gente também tem que compreender que é muito o que fazer o registro da importância que foi feito o registro da resistência eróica de muitos também não pode ficar como apenas o registro passado mas significar especialmente para gerações mais novas a certeza das lutas do presente e do futuro muito obrigado o que foi feito o que foi feito o que foi feito